Hoje é dia 22 de agosto de 2016, aqui detrás da câmera o Freijivan da CPT. Estamos aqui em Belo Horizonte, na Maloca, aqui na casa do nosso querido grande irmão, amigo Luciano de Fante. Luciano de Fante, agora no último dia 19 de agosto de 2016, nós estávamos lá em Montes Claros, Norte de Minas, para o velório e o sepultamento do nosso grande irmão, companheiro Alvimar Ribeiro dos Santos, o Alvimar da CPT. Primeiro, se apresente, Luciano de Fante, quem é você? E depois eu gostaria que você dissesse um pouquinho, você que teve a desagraça e a responsabilidade de combater um bom combate ao lado do Alvimar da CPT durante muitos anos. Bom, é, Silvio Ander, meu nome é Luciano, né, eu vim da Itália, missionário, padre, já faz 25 anos, já sou brasileiro, naturalizado, né. Você chegou no Brasil em que ano? É, eu cheguei, olha, primeiro ano de voluntariado eu fiz em 89, 90, e tinha terminado os estudos, né, de filosofia e teologia lá no seminário Udine, na Itália, e depois eu voltei só para finalizar e confirmar a minha ordenação, né, para padre, porém já com essa condição que eu já pedi, eu quero sim, mas quero logo ir lá para o Vale de Guitonha, porque a situação era realmente, era indescritível, assim, de abandono, pobreza, necessidade, centenas de comunidades rurais, pouquíssimos padres, né, que podiam assistir, acompanhar, e principalmente já me encantei, assim, me senti forte o apelo da luta pela terra, né. Você trabalhou mesmo na diocese de Almenara? É, não, de Araçuaí. 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 Almenara já tinha se desligado de Araçuaí em 82, antes era tudo junto, né, a diocese de Araçuaí, e depois Almenara surgiu em 82, separou-se de Araçuaí. E aí você acabou entrando para a comissão pastoral da terra? Logo, porque já naquele ano que eu fiquei voluntário, acompanhando as comunidades, tive a sorte de trabalhar junto com o padre Pedro, o Paulo Tofoletti, todos eles estavam, sobretudo o Pedro, era responsável da CPT, da diocese, conheci a Paula, né, que ainda era irmã, Ana, que também já era executiva da CPT de Minas, que ela trabalhou 10 anos em Minas Novas, né. Então eu fiquei, cheguei em Minas Novas, lá no Vale, e pronto, me encantei com isso, e logo antes de sair, numa reunião do CPT, lembro da irmã Nésia, né, que morava em Itinga, falou, vai Luciano, podia bem voltar aqui, dá uma força ver as dificuldades, nossa, vamos, né, meu sonho é esse, vamos ver agora, né, mas tudo bem. Aí eu cheguei e logo, praticamente em 91, 92, fui me engajando na CPT, lá, regional do Vale, e também comecei a vir para BH participar dos conselhos, assembleia ali que conheci o... Conselhos e assembleias da Comissão Pastoral da Terra de Minas, né? De Minas era isso, conselho estadual, né, era cada... eram uns dois, três por ano... Porque a CPT aí é a reunião dos vários regionais de Minas, né? Exatamente, a reunião, mas eram mais os agentes, viu, os agentes de Pastoral Liberado, os coordenadores, e sempre, sempre os trabalhadores rurais, eles eram sempre convidados em primeiro lugar, né? Então havia sempre uma representação, assim, de dois, três lideranças do campo de cada regional. Então, o regional norte, que é onde viveu e lutou tanto a Vilmar, né? Nós que era Jequichinhonha, Mucurui era outro regional, outro setor, eram setores. E Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Zona da Mata, enfim. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, Noroeste, central aqui, Campo das Vertentes. Então era isso, né? Então a Vilmar já, enfim, era esse companheiro que eu conheci, então, nessas vindas, no começo... Então você conheceu a Vilmar mesmo, em que ano? Foi em 92, se não estou enganado, 92. Época da Eco 92 no Rio, né? É, isso, exatamente, eu cheguei quando estava acontecendo a Eco 92, e lembro que tinham os companheiros nossos lá da Itália, em turmalina do SEVI, Centro de Fundação Internacional, que ajudaram a fundar o CAVI, né, dois anos depois, e que foram para lá, emissar, representando as ONGs italianas de cooperação, mas já com essa questão principalmente da água, né, da terra, da defesa da água, mas então, Vilvander, a Vilmar logo chamou até os outros, vamos falar um detalhe, uma coisa que, quando cheguei, a gente conhecia quase pouco nada, evidente, está chegando, né? E a CPT, como todo lugar, você sabe, como todo movimento pastoral tem de um lado, tem as várias, mais ou menos, posições, então percebi que tinha mais ou menos o grupo mais antigo, depois os novatos que já queriam mudar certas coisas, né, e tinham certos conflitos, assim, não conflitos, mas divergências, vamos chamar de divergências, né? Aí lembro ainda que, interessante, foi chamado um psicólogo muito bom, que era professor na PUC, era um psicólogo social, inclusive não vejo mais há muito tempo, o tal de Williams, Williams, William Castilho, foi colega meu, professor no Instituto Tomás de Aquino, filosofia e teologia, um grande psicólogo. Então, ele era um assessor, um baita assessor também dos movimentos, né? Aí chamaram ele para dar uma força um pouco na CPT, para olhar essas divergências, ajudar a compor, a se entender, enfim, um apoio, uma assessoria psicológica, mas mais de grupo, de terapia de grupo, desta forma, e ele é um craque nisso, né? Sim. E aí, conclusão interessante, fez uma dinâmica, assim, e falou, soltou uma música lá, então, falou, olha, vai andando aí, cada um vai andando, com esse fundo musical, de repente ele falou, agora vocês vão, assim, vai sem esforçar, sem muito pensar, vai se aproximando de quem você está por aí próximo, ou de que, às vezes, não, de quem você mais, assim, gosta, compartilha, às vezes tem um pouco mais a mesma linha de pensamento, né? Não interessa ser do mesmo lugar, nem, qualquer lugar. Enfim, interessante, se formou espontaneamente dois grupos ali, as três, e eu fiquei no terceiro. Conclusão foi os velhos, que eram a CPT mais antigos, assim, todo o grupo dos agentes mais novos, né? E também algum trabalhador, que, claro, estava na caminhada aí há muito tempo, sabia onde se colocar. E eu fiquei com quatro, cinco, que éramos os novatos, os recém-chegados, que estavam a primeira vez, era realmente a primeira vez que eu participava, tá? E, então, o que me chamou a atenção, então, isso dá para entender, né? Que depois, quando todo mundo falou, colocou, o que foi, por que está junto com ele, não com os outros, ajudou muito aquela dinâmica, né? E nós éramos novatos, né? O Chãozinho também, lá de Brasília, de Minas, né? É, Montes Claros, ali, Rompinheiro, Brasilândia. Brasilândia, Brasilândia. Rompinópolis, aquela região. Daquela região aí, e tal. Estava no começo, nós ficamos espontâneamente. Agora, o que chamou a atenção, o Avilmar, foi engraçado. O grupo dos velhos, digamos, abre aspas, tipo conservador da situação, e o grupo dos novos agentes, né, que queriam, assim, mudar, trazer uma forma diferente de agir, de pensar, os dois se contendiam um pouco com o Avilmar. Então, o Avilmar ficou, acabou sendo quase no meio, mas depois teve de ceder, ceder o que? Um puxava para lá, puxava para lá. O Avilmar, vem, você está conosco, né? Ele disse, um dos primeiros. Pois é, mas ele era velho de caminhada, um dos fundadores, né? Porém, por outro lado, o coração dele já estava com os jovens, com os novos, assim, a nova visão, enfim, né, que depois, de fato, vigorou, né? E, então, ele foi puxando para cá, para lá, e o grupo dos novos era, inclusive, maioria, né? Acabou cedendo, assim, ele foi, bom, mas foi interessante que, de fato, ele era um companheiro de muito equilíbrio e era difícil ter conflito com ele, ele conciliava com todo mundo. E ele abraçava um pouco, bem, a causa maior estava nele, sabe? Estava no coração dele, estava no olhar dele, estava no sentimento, estava na palavra. A causa maior sempre ficou, né? A causa da libertação do povo sofrido. E, depois, o ponto, a maneira de ver, ceder, ele era sempre bastante, assim, sábio, conciliador, entendeu? E, então, ele valorizava, não, está certo, mas você também está certo, então, vamos tentar, vamos ver, vamos ver o caminho sem perder ninguém, que todo mundo é importante, então, era sempre um pouco a linha dele. E eu não conhecia nada dele, mas me chamou a atenção. Você disse, aqui, ele tem um carisma, ele tem um espírito especial, porque, primeiro, eu vi que todo mundo queria puxar do lado dele, né? E depois me dei conta, no andar da caminhada, bom, isso, então, o equilíbrio dele, a sabedoria. Uma grande coisa também que eu posso dizer, uma virtude que ele tinha, uma grande prudência. Como a prudência no sentido profético da Bíblia, né? Onde diz que a prudência é a mãe da sabedoria, né? Vocês já ouviram isso, né? A prudência é a mãe da sabedoria. Mas é a prudência no sentido profundo, de um conhecimento maior, de não tomar decisões improvisadas, de ter a paciência histórica também para, é isso. Aí, por isso que depois, também, junto, né? Essa sabedoria prática dele, né? A gente sabe que não era uma sabedoria nada, nem acadêmica, nem de escola formal, mas era da grande escola da vida, né? É, Luciano, por exemplo, no dia 20, na parte da manhã, você estava lá, ao meu lado, lá, nós até entrevistamos alguns companheiros, né? Como a Roseli Augusto, o Paulo Fachion, a professora Magda, e era para até te entrevistar lá, mas por questão de tempo, nós tivemos que adiar a entrevista para aqui, mas lembrando aquele detalhe que me marcou muito, que eu nem sabia que o Alvimar, enquanto criança, tinha sido expulso, junto com o pai e a mãe, e os outros irmãos, enxotados por um fazendeiro ali, e aí ele foi para a periferia, e aí, como o Paulo Fachion falou, e na periferia de Montes Claros, o menos complicado era se tornar trabalhador da construção civil, né? Se tornou um exímio... Uma ajudante pedreira, depois pedreiro, depois tornou-se até presidente do sindicato da construção civil lá de Montes Claros. Então, ele já sentiu na pele, como criança, as injustiças, né? Esse detalhe aí também foi até, Sandrinha, todo dia que me lembrou, que aqui nós, na Maloca, a gente, hoje é dia que a gente deu assim, tipo folga, né? As mulheres ficam mais em casa. Fala uma palavrinha, explicando para quem não conhece o que é Maloca, aqui em Belo Horizonte, Maloca aqui é um espaço de vida, de convivência, de partilha. É um espaço comunitário, estamos aqui há 15 anos. Localizado aqui em Belo Horizonte? Aqui perto do Seu Azul, região Papulha, perto de Venda Nova, região norte. E trabalhamos nas várias frentes, só que, bom, primeiro o CERP, comunidade de base, momento feia política, né? Só que há 10 anos nós iniciamos uma opção de vida mesmo, partilhando com as mulheres de vilas e favelas. Então, começamos com 3 mulheres da Vila Polônia, que é uma favela, que é a nossa comunidade de caminhada, né? Comunidade de base, pobre. E Sandrinha está nela há mais 20, 30 anos de lutas com o povo para conseguir o básico, né? A luz, a água, o esgoto, saneamento, melhoria. E Sandrinha é sua companheira, né? Isso, Sandrinha é minha esposa, companheira, é verdade. E então, aí em 2006, começamos com 3 mulheres, o grupo Mulheres da Vila, fazendo artesanato, logo entramos no movimento da economia solidária. E logo em poucos anos o grupo foi crescendo, 5, 8, 10, 15, né? E chegamos a 40 mulheres em 2 anos, hoje são 50. de 5 favelas até Vendanova, Vespasiano, Morro Alto, lá na região norte, indo para o aeroporto. Existe uma associação com o CNPJ? É, uma associação. É, sim, sim, sim. A gente já são 6 anos que formalizamos, precisava, por vários motivos, né? Tem, inclusive, o site na internet, né? Tem, sim, www.mulheresdavila.com.br. Mas então é isso, inclusive aqui na Maloca, detalhe para nós muito importante, é que nós celebramos o nosso casamento. E batizamos Xamã, nosso menino, que estava lá em Montes Claros também, me acompanhou para a despedida, né, de Avilmar, sexta-feira passada. E ele estava com 6 meses. E quem estava também no casamento, vieram os companheiros da CPT, e também Avilmar e Lúcia, esposa dele, porque a gente convidou para ser nosso padrinho e madrinha também de casamento. Ah, exato. Então, o Avilmar, você estava, Gilbander, junto com os outros padres, e pastora, que fizeram aquela linda celebração. Então, detalhe, eu estava até esquecendo. Então, Avilmar e Lúcia são seus padrinhos de casamento. De casamento, são, são. Depois a vida um pouco nos separou, assim, nas andanças. Mas, é para cá, é para lá, a gente também... Bem, mas é isso, então. Então, aqui nós trabalhamos com artesanato de reciclagem. Tudo retalhos, reaproveitamento, e fica uma coisa linda. E agregando o valor do bordado. Bordado, que é das mulheres que guardam, que trouxeram da memória, memória adormecida, memória viva das avós e das mães, lá do Vale de Quichonha, lá do Vale do Mucuri, lá do Norte de Minas. Mas, aqui é interessante o panorama, assim, o retrato das nossas mulheres é tudo da Roça, principalmente do Norte de Minas, Jequichonha, Mucuri, e região do Vale do Rio Doce, lá. Mantena, Valadares, lá. Parabéns por esse trabalho, viu, Luciano? Então, a gente continua um pé aqui, mas um pé na Roça, porque a gente faz questão que esse trabalho, esse artesanato, é patrimônio cultural do povo da Roça, da cultura camponesa. Porque elas dizem, quando começaram, não sabiam fazer nada. Elas achavam. Mas aí começou, enfia para mim uma linha na agulha, vamos começando, vamos fazendo. Não, tá bom, mas eu não sei, eu sou empregado, eu sou faxineiro, não sei fazer nada. Mas, aos poucos, foi voltando. Ah, minha mãe fazia assim, pera lá, minha avó, minha avó fazia assim, entendeu? E, então, foi resgatando isso. Ô, Luciano, na nossa ida às pressas para Montes Claros, na sua Kombi, na Kombi aqui da Maloca, aí dentro da Kombi nós fomos, eu fiz a pergunta, né? O que significa para cada um o legado de Alvimar, né? Estou lembrado que você colocou que Alvimar é um homem de Deus, um profeta. Sem dúvida. No finalzinho, lá no cementério, muito emocionado, até arrisquei dizer, falou, para mim, Alvimar Ribeiro dos Santos é o profeta Amós, nosso meio. Isso mesmo, por aí? É, concordo, assino embaixo. Acho que não tem dúvida nenhuma, né, gente? A vida dele é isso, eu estava querendo pegar esse gancho do pedreiro. Então, realmente, a Sandrinha, como eu estava tentando falar depois, ela sempre lembra, lembrou outro dia que nós rezou, aquela sexta, logo recebemos a notícia, aí ela lembrou que uma coisa que chamou a atenção, que ele dizia, eu mesmo gosto, eu gosto mesmo é ser pedreiro. Isso que eu gosto, né, acho que muita gente repetiu isso, e é verdade, né? Só que, então, ele não fez o que ele gostava, que podia ter feito, por que não fez? Por que não fez? Podia, né? Não, ele fez o que Deus chamou a fazer. Então, ele atendeu ao chamado de Deus, aquele que dizia, és-me aqui, Senhor. O que você quer? E o chamado de Deus veio, evidentemente, pelo grito dos pobres da terra, dos poceiros expulsados, dos mártires e dos assassinados e dos feridos e ensanguentados, ali ele não teve como, não, lógico. Ali, não, não é lógico. Ali que é o homem de Deus, que muita gente, às vezes, pode até ver, e quantos vêem a situação gritante, mas dizem, ah, o que eu posso fazer? Ah, mas eu vou ficar na minha. Ah, mas eu não vou me meter. Isso é um pouco a tentação de todos nós. Portanto, nós sabemos, Giovanni, como é difícil você vencer o ego que te diz, não, fica pensando, fica cuidando de você, não vai se meter, é perigoso, né? Como é difícil vencer isso e vestir a camisa do perseguido, do excluído, do empobrecido, enfim, da pessoa sem voz na vez, da pessoa que não tem nada. E aí, com certeza, eu sei disso, o Avimar, lógico, que nem o padre Josímano. Se eu não for, quem irá? Se não for, quem irá defender esse povo? E ele logo começou naquele tempo, né, de massacres, de... que já foi lembrado suficientemente, né? Ele chegou a me falar, em 11 de julho, eu gravei 135 minutos de entrevista com o Avimar, ele já na fila para receber um transplante de fígado, né? Ele falou, olha, teve um estudante aqui da universidade que fez uma pesquisa e as contas, e nos últimos 30 e poucos anos no norte de Minas, 32 lideranças camponesas foram assassinadas. E o Avimar falou o quê? Ele falou, olha, a maioria, meus companheiros, né? É, sim, com certeza. Então, é isso, homem de Deus, profeta, a profeta Amos, com certeza. Não dá para dizer melhor ou pior, para Deus não existe isso. Cada um na sua época, cada um chamado no seu lugar, ele atendeu. Atendeu, então, renunciou a uma vida tranquila, profissional que poderia ser um empresário lá, de pedreiro, enfim, né? Isso pouco importa. Interessa que ele deixou aquilo que gostava para ele. Porque aí você não faz em troca de dinheiro, por salário, por nada, não. Você faz aquele trabalho, aquela luta, por, exatamente, paixão. Melhor ainda, compaixão. Compaixão que é a solidariedade forte que começa no coração. Eu entendo isso, a compaixão. Não é aquela piedade, sabe? Tipo, ah, coitadinho, não sei. Não, é aquele que padece junto, compadecer, compaixão, né? Aquele que sabe, estou aqui junto, cargando a mesma cruz. Estou aqui com o peito ao lado do peito. A bala que atinge, você pode me atingir. Certo? Então, um pouco isso, né? Agora, ao longo da... Eu, honestamente, posso, sabe, dizer. Eu sei disso porque todo mundo, a história dele é bem conhecida. E eu via o Avilmar, então, nesses conselhos, né? Depois, em 2002, quando eu saí do Vale, porque assumi a vida junto com a Sandra, né? Então, juntamos as trouxas, como diz, né? O povo lá. E depois casamos, etc. Aí que eu fui assumir a... E a gente organizou. Então, aquela mudança que a gente vinha falando no começo, que a situação era... Havia várias divergências, fazendo esse discurso histórico aí, já em 98, 99, prevaleceu uma proposta que a Avilmar era a grande defensor de um colegiado, né? A ideia é que a coordenação não podia ficar um ou dois coordenadores sentados aqui em Belo Horizonte, e os outros lá na base, mas o coordenador deveria ser um companheiro de luta da base. Então, é assim que vigorou. E, de fato, quando eu entrei, já começou. Quase, digamos, tinha um ano ou dois que tinha começado essa outra forma, forma de coordenação colegiada. Então, o coordenador, ele era responsável do regional dele, o Avilmar lá no norte, eu lá no nordeste, né? Antônio Maria na Zona da Mata, né? Zona da Mata, Campo das Vertentes, e a Lucimere, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. Sendo que ela era mais próxima, ela dava mais presença e suporte, praticamente semanal, aqui na sede central. E nós ficava, vinha pra cá uma vez por mês. Serve pra sentar a coordenação e tocar as coisas do Estado e também as coisas mais sérias, né? E partilhar. Então, a gente conviveu bem naqueles três anos, em 2002, 2005, assim, partilhado. Eu também fui com ele e os outros visitar, fazia visitas, assim, nas regionais, e fomos lá no norte, no noroeste, em Arínos, conheci sua terra, os lugares mais de conflito, né? E a gente sentiu, 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 não vi. Posso dizer que senti aquele companheiro, né? A força que ele tinha, a presença, o significado da pessoa dele, sabe? O simbolismo também. Ele era realmente um símbolo de uma bandeira viva, de luta para todo o povo, né? E tinha uma palavra de grande autoridade, sabe? Assim, lembro que fomos até uma vez lá, foi um encontro, um seminário, em Montes Claros, eu não me lembro se era um limonte, mas enfim, foi de nível de grande porte, aí vem. E tinha vários assessores grandes, né? Acho que foi também, grandes ou pequenas, bom, relativo, né? João Pedro e outros, mas aí também o albinário foi chamado, de palavra pela CPT. Aí eu lembro a fala dele, simples, mas de uma profundeza, de uma claveza, e de uma força, assim, né? Que deixava todo mundo, assim, ligado, porque professores, docentes, né? Aí que depois, né? Pensando muito, achava, não é possível, né? Ele só tem a quarta série. Graças a Deus. É por isso que ele fala com autoridade, eu pensava. Que ter pouca escola, tem mais autoridade. Autoridade da vida. Como dizia, Pedro Paulo Pasolini, grande cineasta, escritor, dramaturgo italiano. Quem passou da quarta série, infelizmente perdeu. A sabedoria, a autoridade da sabedoria popular, né? Mas um pouco isso, então. Beleza, Luciano. É claro que Alvimar é muito maior ou melhor do que qualquer apresentação que a gente fizer, mas muito obrigado pelo seu testemunho aqui, né? E gravando, então, aqui, é o Frei Gilvander, hoje, dia 22 de agosto de 2016, aqui na casa do Luciano de Fante e da Sandrinha, aqui na Maloca, na Enseada, aqui na Zona Norte de Belo Horizonte. Um abraço, Frei Gilvander. aqui na Zona Norte de Muçadra. E aí, aqui na Zona Norte de Belo Horizonte